Olá, bem-vindo à Casa dos Pineiros. Meu nome é Leandra e vamos falar de comida judaica. A nossa receita de hoje é muito fácil, muito rápida e deliciosa. É a salada israelense. Ela é típica de Israel, encontrada em todo lugar, de livre, pronta, mas você pode fazer em casa, muito fácil, muito gostosa. Para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar dele. Uma medida de tomate cereja, tomate uva, tomates pequenos, cortados ao meio. Medida de pepino do tipo japonês, cortados em cubos. Uma medida de pimentões amarelos, vermelhos, cortados em cubos. Salsa fresca, grosseiramente picada. Zatar, para temperar, a gosto. Sal, pimenta, azeite e suco de limão. A salada é super simples, mas fica deliciosa. Nós vamos misturar os ingredientes todos. Temperar com zatar. Sal. Pimenta moída na hora. Suco de limão. E azeite. Agora, é só misturar. E servir. No verão israelense, é a melhor pedida. Aqui está a nossa receita de hoje. Salada israelense. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Shalom. Salada. 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 Lala 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 Lala